A polícia prendeu hoje o acusado de matar as duas irmãs em Cunha, no interior de São Paulo. Ananias dos Santos estava escondido na casa dos pais, na mesma região onde as adolescentes foram assassinadas. Ananias dos Santos, de 27 anos, contou que passava o dia escondido na mata e que à noite dormia na casa dos pais. Segundo a polícia, ele confessou o crime ao ver as fotos das jovens Jocely e Juliana assassinadas a tiros em 23 de março. A arma usada no crime também foi encontrada. Ananias frequentava a casa das irmãs e teria interesse em Juliana. A polícia quer saber se o acusado agiu sozinho. Ananias foi levado para a cadeia de Guaratinguetá, mas poderá ser transferido para a penitenciária de Tremembé, de onde fugiu em 2009, quando cumpria pena por roubo. Seis pessoas continuam internadas em hospitais da Baixada Santista. Elas são vítimas de disparos feitos a partir de um carro preto que percorreu as ruas de Santos e de São Vicente durante a madrugada de domingo. Das sete pessoas baleadas, uma morreu. A polícia ainda não sabe se apenas um atirador está envolvido ou se houve participação de outros, já que os tiros saíram de armas diferentes. O corpo de bombeiros de Itanhaém, no litoral paulista, resgatou hoje de manhã as últimas seis pessoas do grupo de 30 turistas que se perdeu na Serra do Mar no fim de semana. Os outros 24 turistas foram resgatados no domingo. Segundo os bombeiros, nenhum deles sofreu ferimentos, apesar de terem dormido na mata. Chuva paralisa aulas e provoca estragos na UNB, Universidade Federal de Brasília. O temporal, de domingo à tarde, alagou salas e danificou equipamentos da universidade, que decidiu suspender as aulas. O prédio do Instituto Central de Ciências foi o mais atingido. Em alguns pontos, a água chegou a um metro e meio de altura. Técnicos da Defesa Civil inspecionaram hoje o edifício e concluíram que a estrutura não foi abalada. E um morador de rua esfaqueou duas pessoas hoje à tarde na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. O ataque aconteceu em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Um homem que levou os golpes foi atingido no tórax e no braço esquerdo está hospitalizado em estado grave. A outra vítima é uma mulher idosa que, de acordo com a polícia militar, o morador de rua tem problemas mentais e estava embriagado. Eu queria juntar essa notícia com o caso do Rio de Janeiro e falar rapidamente sobre um ponto aqui que o Jornal da Cultura vem batendo, que não é mais falar sobre o drama das famílias, que eu acho que isso estão explorando demais, inclusive, a situação dessas famílias. Não é o nosso caso aqui. O que eu quero falar é o seguinte, tanto o rapaz lá do Rio de Janeiro, Ayrton, ele tinha problemas mentais, como a própria família diz que ele ia para atendimento psicológico, a escola tinha chamado os pais. E esse morador de rua também é outro que está dizendo aqui a polícia que ele tem problemas mentais e estava solto. Quer dizer, não existe política pública, como o Jornal da Cultura vem falando desde o início desse caso, para atendimento às pessoas com problemas mentais, que são largados na rua. Não existe e também não há uma maneira de fazer a abordagem. Normalmente, o que deveria acontecer, quando a família verifica que não tem condições de conter o comportamento desse seu ente querido, que é um chique da família, a família suporta até quando dá. E quando não consegue mais ver que está perdendo o controle daquele que está na sua casa, no seu convívio, ela não tem a quem recorrer, porque as instituições não são permeáveis para isso. Você não consegue internar uma pessoa que está numa crise qualquer, que demonstra algum problema mental, em nenhum lugar. Só tem clínica paga e caríssima para isso. Exatamente, exatamente. Então, isso leva a essa... O caso do rapaz lá, ele ainda comprou a arma e tudo isso aqui, era um morador de rua. Completamente abalado, pelo que a própria polícia militar fala, foi lá, esfaqueou, tem uma pessoa em estado gravíssimo e esse homem devia estar recolhido num lugar para ser cuidado, ou pelo menos interditado. E aquela área é muito patrulhada. A polícia está ali do lado. E a polícia deve ter visto esse morador de rua, deve ter... Ou por onde ele andava, o que vai fazer? Não tem onde colocar. Forças da oposição conseguem capturar o ex-presidente da Costa do Marfim. Lohan Bagbo pediu aos seus seguidores que suspendam a luta armada. Ainda há conflitos isolados pela Costa do Marfim, mas os soldados leais ao presidente eleito Alassane Quatara já comemoram nas ruas do país africano. Lohan Bagbo foi preso depois de um novo ataque de tropas francesas e forças da ONU as áreas que cercam a residência dele em Abidjan, a maior cidade mafinense. Ainda dentro de casa, Bagbo gravou uma mensagem transmitida pela TV pedindo o fim dos combates. O presidente perdeu as eleições no ano passado para Alassane Quatara, mas se recusou a entregar o poder alegando fraude na votação. A ONU reagiu e passou a apoiar as tropas leais à Quatara, que já assumiu o comando no país. Ele anunciou que seu antecessor será julgado. O número de mortos na guerra civil ainda é incerto, mas as Nações Unidas falam em centenas de vítimas desde as eleições de novembro. Uma das mais importantes divisões do Festival de Cannes é o Prêmio Jovem Diretor. Todos os anos, um vídeo de divulgação é realizado. Nas últimas edições, o tema é o conceito Born to Create Drama, nascido para criar drama em português, com situações inusitadas protagonizadas por crianças. Você vai ver agora o vídeo do ano passado. O que é isso? A seguir, Adriano chega no horário em seu primeiro treino no Corinthians. Boa noite, o Roda Viva de hoje.